Cebolinha, hein? Conversa de pai para filho! Mas, hein? Você que ainda não é inscrito no canal, vou te dar três segundos para se inscrever e ativar o sininho! Três, dois, um! Hum! Já se inscreveu, né? Vou acreditar, hein? Pai, pode fazer uma pergunta para você? Claro, filho! Pai, você teve muitas namoladas? Então, você vai responder ou não? Sim, meu filho! Afinal, já podemos ter uma conversa de homem para homem! Tive a minha primeira paixão quando eu tinha a sua idade! Ai, ai! O nome dela era Aldina, minha professora! Eu sempre levava uma fruta para ela! Meu aluno predileto! Tive uma baita decepção quando descobri que ela tinha um namorado! Piorou! Quando vi ele comendo a maçã que eu tinha dado para ela! Minha segunda paixão foi uma garota chamada Dalva! O pior é que o meu melhor amigo também se apaixonou por ela! Brigamos feio por ela! Enquanto brigávamos, ela acabou conhecendo outro cara! E nós ficamos na mão! Uaaaaaah! Conheci muitas outras garotas! Mas nenhuma me interessava! Foi quando conheci a sua mãe! Foi paixão à primeira vista! Casamos! E vivemos felizes até hoje! Só mais uma pergunta! Como você sabia que a mamãe era a mulher da sua vida? Puxa! Cada pergunta que você faz... O coração da gente bate forte... As mãos começam a suar... As mãos começam a suar... Uma tremedeira... Um frio desce pela espinha... Quando acontece tudo isso... A gente está apaixonado! Puxa! 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 Ahn? Puxa! Colação bate forte! Clemendela! Frio na espinha! Xiii! Tô apaixonado pela Mônica! E vê se aprende! A Mônica anda pegando pesado! Desse jeito ela acaba comigo! Hum! Isso me deu uma ideia! Vou precisar pegar um atalho! O Cebolinha não tem jeito! Parece que a vida dele é só me atormentar! O que foi isso? Quem está aí? Quem me tirou do meu descanso? Cebolinha, é você? Tô reconhecendo a sua voz! Eu não sou o Cebolinha! Sou a alma penada dele! Posso saber o que você está tramando? A última colhada foi muito forte! Você me mandou dessa? Lá melhor! Quê? Você bateu as botas? Isso mesmo! Essa não! Meu amiguinho foi pro além! Peraí! Você não tá no além! Tá debaixo da minha cama! O que você tá fazendo aí? Voltei pra te assomblar! Mas você vai ficar morando aí? Vou! Pra sempre! De vez em quando vou puxar seu pé! E não adianta cholar! Porque é isso que as almas penadas fazem! E a culpa foi sua mesmo! Mas se você me der o seu coelhinho... Posso voltar pro além e... Blá, 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 blá! Mônica! Ah! Credo, Cebolinha! Não viu que eu tava ao telefone? Você nem tá ligando pro que me aconteceu! Tá, tá! Já entendi! Você é uma alma penada! Foi pro além e resolveu voltar pra debaixo da cama! Mas agora eu tô cheia de coisas pra fazer! Aproveita que você tá aí embaixo da cama... E vê se tem um pé de sapato aí! Você não usa sapatos! Não uso porque eles sempre caem aí! Então acabo saindo descalça mesmo! E por que você não pega o sapato embaixo da cama? É que eu fico com medo de ter algum monstro! Mas com você aí ficou mais fácil! Não tem sapato nenhum aqui! Tá bom! Não precisa ficar nervoso! Eu procuro em outro lugar! Embaixo do guarda-roupa também não está! Ai! Monicão! Que feio! Larga o Cebolinha! Ele não pode brincar! Agora ele é uma alma penada! E tem lá as coisinhas dele pra cuidar! Peraí! Onde coloquei o guarda-roupa? Fui mal aí, Cebolinha! Hã? Hã? Fui mal aí, Cebolinha! Acho que escapou da minha mão! Prontinho! Pode voltar pro seu descanso! Tá bem confortável? Tá faltando alguma coisa embaixo da cama? Porque a gente tem que tratar bem os hóspedes! Mesmo que sejam as almas penadas! Hã? Hã? Uma lagartixa monstruosa! Me salvem! Ufa! Ela foi embora! Não precisa ter medo, Cebolinha! Ué! Cadê o Cebolinha? Deve ter voltado pra história do penadinho! Cebolinha! O que aconteceu com você? Pensei até que fosse uma alma do outro mundo! Uuuh! Quase vilei isso mesmo! Mas se um dia eu vi lá uma alma penada, nunca voltarei pra puxar o pé da Mônica! Uuuh! 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 E agora você tem quatro historinhas aparecendo! Clique em uma delas e continue no Jibiland! Tchau! 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 Tchau!